Eu sou Adriano Bueno, eu estou aqui hoje para conversar com você sobre a Lei 10.639 do ano de 2003. É uma lei do primeiro mandato do presidente Lula, que instituiu, e tornou obrigatório, na verdade, o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas da rede, tanto municipal, como estadual, quanto federal. Bom, na cidade de Campinas, essa lei não tem sido cumprida. Para que ela seja cumprida, é preciso fiscalização. Essa fiscalização tem que ser feita pelo movimento social, no caso do movimento negro, pelo cidadão de um modo geral, mas ela tem que ser feita principalmente pelos vereadores, que o poder legislativo, uma das principais tarefas do poder legislativo é fiscalizar o poder executivo. Nossos atuais vereadores não estão dando conta de fazer essa fiscalização, até porque a lei não tem sido cumprida. Então, é sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês hoje. Nas escolas da rede municipal, existem profissionais qualificados para pautar esse debate dentro das escolas. Nós temos professores que estão qualificados para isso, que têm boas ideias, que têm bons projetos. É preciso que o governo municipal esteja mais receptivo para esses projetos. E é preciso investimento, criar grupo de trabalho, fazer seminário, escolher pessoas para cuidar especificamente, se especializar no cuidado para o cumprimento dessa legislação. Sem isso, nós vamos viver do voluntarismo desses profissionais que têm feito muito bem dentro das escolas, que têm a sorte de ter um professor especialista nesse tema. As escolas que não têm, ou não acontece nada, ou então acontece aquilo que nós já estamos acostumados e que já sabemos que acontece. Quando chega no mês de novembro, no dia da consciência negra, aí chama um grupo de capoeira, uma apresentação de dança, de hip-hop, e como se isso só desse conta dessa tarefa que é tão grandiosa. Na verdade, isso é parte da tarefa. Eu sou favorável que tenha grupos de rap, de capoeira nas escolas, que isso seja discutido, que tenha visibilidade no mês de novembro. Mas não é só isso. Nós precisamos mudar livros didáticos, nós precisamos ter professores mais qualificados, porque as universidades não dão conta de preparar professores para tratar esse assunto. E nós precisamos que a Secretaria de Educação, mais especificamente, esteja empenhada, que trate esse tema como uma prioridade. É para isso que eu quero estar na Câmara Municipal a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Meu nome é Adriano Bueno, meu número é 13020. O 13 do PP, o 20 de Zumbi dos Palmares, do dia 20 de novembro. É com essa inspiração, desse guerreiro negro, que lutou pela liberdade dos negros no Brasil, que eu quero estar na Câmara Municipal ajudando a fiscalizar a execução de uma legislação tão importante como a Lei 10.639. Para estar na Câmara Municipal cumprindo com esse papel, eu preciso do seu voto. Legenda Adriana Zanotto